Abertura Olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai pra cundir, vai abalar Molhou o seu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te jogar Molhou o seu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te jogar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é, mas é parar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é, mas é parar O capitão mandou Com a luz do seu senhor O capitão mandou Com a luz do seu senhor E o capitão mandou E o capitão mandou O maruz do seu senhor Andou na prancha Cuidado, tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Se ligue agora Nessa nova onda Somos piratas O reino é vacação Vou navegar Com o trinco agora dentro O meu capitão Capitão já cadê dançando Com a galera Nessa aventura Que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, olha a onda önita, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vai se molhar, vai te banhar Vai facudir, vai abalar Vai se molhar, vai te banhar Vai facudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu perezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Molhou o seu gostinho Olhou a barriquinha Olhou o seu pexinho Olhou pra do copinho Deixa que eu vou te chegar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu É, me separa Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu É, me separa O capitão mandou O barulho disse senhor O capitão mandou O barulho disse senhor O capitão mandou O barulho disse senhor Andou na prancha Cuidado do barulho vai te pegar Andou na prancha Cuidado do barulho vai te pegar Andou na prancha Cuidado do barulho vai te pegar Andou na prancha Cuidado do barulho vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda